Não copiado, repete aí. Fica atento aí em um possível eixo de passeio junto ao eixo pequeno. Ficaria deve ser roubado no TKS. Positivo, QSL, TKS. Fica aí. Fica aí. Fica aí. 721. Vai lá, vai lá. Fale de 721. Consegue uma viatura de apoio para dar um apoio para a gente em sentido Curitiba? A gente não consegue ultrapassar esse caminhão, sabe? Fica aqui. Fica aí. Fica aí. Fica aí. É uma linha de volta aí, que é a área que você vai morrer dentro desse caminhão, entendeu? Tô... Tudo com a arma na mão, meu Deus! Ah, pegaram! Era o carguinho lá! Tá fazendo a volta, ó! Olha o cargo! Tão querendo pegar o carro lá, olha lá! Nossa Senhora! Pegaram, pegaram o carguinho, pegaram! Meu Brasil, olha essa estação! Olha o helicóptero lá em cima! Olha lá, olha lá! Ui, ui! Ui, Jalô! Pegar o cara! O cara que escorreu, ó! Pegaram! 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 Tchau, tchau.